Olá galera, deixa eu correr pra compartilhar antes que entra a gente aí, vamos lá, vamos corre, 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 corre É... vamos compartilhar, beleza galera? Chegou aí, já deixa o like, tudo bom com vocês? Eu estou aqui usando o fone pra ver se o áudio melhora, porque hoje meus filhos estão em casa, então o barulho vai ser enorme Me falem do áudio, tá? Eu vou cair e volto de novo, vou jogar na outra sala, rapidinho, já volto, joguei, voltou Quatro pessoas assistindo, um abraço a todos, hoje estou de volta, graças a minha corrida de manhã Consegui fazer uma corrida de meia hora, deu 34 minutos e isso me empolga muito e isso me deixa muito feliz Obrigado pela curtida, tá saindo o áudio? Galera, o importante é saber, tá show Joãozinho? Como que tá o áudio e a imagem? Dá pra me ver aqui? Eu coloquei uma tela atrás, me passa as informações aí por favor Tá sim? Beleza, beleza, posso? Posso ir rapidinho no Facebook, compartilhar e já volto? E quando eu compartilho dá uma caidinha, é, eu tô com medo de ir lá e cair Deixa eu ver, Dr. Rodrigo Oliveira, um abraço a todos aí Rodrigo chegando, hora do almoço, eu não sei que hora agora, meio-dia e 25, tão bonito? Tô nada, eu raspei a cabeça, disseram que eu fiquei melhor assim cara, que eu fiquei mais novo, não sei Daqui a pouco eu vou tirar a barba, que barba feia Daqui a pouco eu vou tirar essa barba aí, que amanhã tem trampo pra caramba, graças a Deus Não sei como tá o áudio, eu vou pôr áudio, gostou mesmo? Deus abençoe meu amigo, tamo junto Eu tô numa correria danada aí, aí eu resolvi raspar isso aqui, né? Acabei adquirindo uma máquina de cortar cabelo aqui Aí gostei cara, gostei Ah, cabeleireiro é um saco, você tem que ir no cabeleireiro, trocar ideia Esperar o próximo, já corta aqui logo e já era Uberlândia, Minas Gerais, Fábio Marques de Souza Eu não sei, eu acho que o Fábio Marques Você é do drone também, Fábio? Puta, você tem uma foto bem que eu conheço Ou você é bem do começo, né? Sua opinião, qual a melhor 3M ou Indoprêmio? Não faz isso não, Jôzinho Não causa essa intriga não, pelo amor de Deus Para aplicar MMM O Rodrigo falou uma coisa Cadê os MACDs? Não entendi Não entendi Macete, sei lá Da térmica Sua opinião, qual a melhor 3M ou Indoprêmio térmica? Então cara, vamos lá Tem vídeo novo aí rolando no grupo De um cara aí que eu gostei pra caramba do vídeo dele Mercedes Então cara, a Mercedes não virou ainda, cara Não virou Eu vou levar na sua loja, tá bom? Eu vou levar na sua loja aí Não virou ainda, o cara mandou esperar um pouco E vamos lá Boa tarde amigos Marcio Drones RJ Zemaro Marcio, um abraço Eu sei que não é o tema desse canal Mas uma conquista hoje no drone Eu comprei uma bateria nova, graças a Deus Estou muito feliz Tá bom? É, vamos lá Deixa eu ver Sete pessoas assistindo Então pode ser sete curtidas Eu posso ir lá rapidinho no Facebook, meu? Porque o Indopromete garantia infinita Joãozinho Joãozinho, pelo amor de... Para com isso, Jackson Para com essas perguntas Espera aí, sem polêmica Logo no começo André Colombo Sete pessoas Eu estou com medo de ir lá no Facebook e mandar Mandar isso aqui e cair tudo Não, não vou mandar não Opa, chefe Já para filmes Já para isso, filmes Um abraço Galera, depois vocês deixam aí o local que vocês são, tá? Que aí eu falo o nome de vocês e a cidade Que aí se tiver alguém querendo Filmar um carro na sua cidade Procura você Porque os clientes assistem esse vídeo, tá? Liga para a dona Marcia Que ela responde Você tem experiência por isso? Eu estou perguntando Tem de nada aqui Estão brigando já Ei, meu Deus Boa tarde Ai, ai Sou seu fã Deus abençoe, Joãozinho Tomar uma aguinha aqui André Filmes Indaiatuba Poxa, Indaiatuba é bonito, hein? Cara Indaiá Tem uma pista aí de cross Uma pista de automodelismo Tem um parque maravilhoso em Indaiatuba Eu fui para Indaiatuba já Muito gostoso Participou do campeonato mundial de automodelismo em Indaiatuba Top Top pra caramba Que lugar maravilhoso Eu fiquei hospedado aí E veio pessoas do mundo todo Bicicross também Tem aeromodelismo Doctor, top set Doctor, tá tua pé? 3M É o Rodrigo aí, ó Da 3M Lá, tá tua pé Quem quiser comprar filme 3M Está lá no seu carro É só ir no Tatuapé Você em Tatuapé? Procura Procura que loja, Rodrigo? Fala o nome da loja Pro cara colocar no Google aí Porque às vezes o cliente assiste Sério O cliente ele assiste o vídeo Pra procurar algum instalador da cidade dele, cara Impressionante Os caras me ligam direto Os caras me ligam direto Cara, tinha um fio de cabelo aqui Rodrigo agora é Blue Blue Não é nada O Rodrigo é Garden Sound Tatuapé Garden Garden Sound Tatuapé Então você que quer pôr 3M no seu carro E mora no Tatuapé Procura a loja Garden Sound Ou isso é o filme G20 Onde usa normalmente Que a polícia acha ruim não A polícia acha ruim, cara Quando ela não consegue te ver Se você baixar os vídeos Acender a luz do teto A polícia não acha ruim não Tá? Só se ela tiver o aparelho Pra poder medir Aí ferrou Juliano J.H. Filmes Instalador Garvari Opa, Juliano Juliano da onde? Tá faltando um vídeo Instalando um insufilme No parabrisa da Scania 1, 2, 4 Tá faltando a Scania também Esses dias me ligou uma empresa aqui Ela instala parabrisa de Scania Ela cobra mais ou menos Eu acho que ela tá cobrando 100 reais numa Scania Com o parabrisa Não é brincadeira não O cara me ligou aqui Pra me dar um curso Lá pro instalador dele Que ele não tava acertando Aí eu falei pra ele, né Falei, cara É o seguinte Primeiro a gente tem que fazer Uma mudança de valores aí, né Porque esses valores são inviáveis Aí ele mandou um vídeo pra mim Um carro cheio de bolhas Laterais, difícil de instalar De encolher Falei, eu consigo até aí Pra te resolver, cara Mas vai gerar um custo alto pra você Ah, mas eu não posso cobrar Então fica difícil Fica difícil pra caramba As Scanias estão aí Elas custam uma grana Mas o instalador tem que dar Uma qualidade no seu valor Irati, Paraná Falei, doutorando Eu sou de Toledo, Paraná Pô, o pessoal do Paraná Gente boa pra caramba H&M Som e Acessórios Henrique Eric Desculpa Eric 18 pessoas Só tem 4 curtidas Não, não Curte aí, galera Curte aí Curte que eu vou começar o assunto já Cadê a curtida? Deixa o like aí, galera Pra me ajudar no canal 17 pessoas Pelo menos tem que ter 17 likes Aí vai, curte aí Vai Isso Vai curtindo aí Ajuda o canal Pro canal que segue mais e mais Hoje mesmo Eu tava Fazendo um curso online Também Pela internet De mercado financeiro E o cara tava com 2.800 pessoas Todo mundo elogiando O canal dele Um cara que criticava ele Ele ficava mal É igual eu aqui Acontece mesmo A gente só olha pelas críticas A gente não olha Quem tá elogiando a gente Então eu tô lembrando agora Dei uma lembrança aqui Doutor Garvales Sem comparação Com certeza Não tem Impressionante E eu vou tá testando agora A SWF, tá Eu vou tá gravando Um vídeo pra vocês Talvez ao vivo Tá, beleza 12 curtidas 16 pessoas Gente, mete o like aí Larca o like Disso O máximo Que consegui fazer Foi em 2 horas Cara Aqui em Cascavel Paraná Parabisa do Descana Não sai por menos De 250 Que é o que eu imagino É o que eu imagino Mas o cara lá Não tem esse pensamento Infelizmente Ele Ele tem o pensamento Que em Deus o livre Meu pai do céu Tenha fé que muda Esse pensamento pessoal 18 pessoas assistindo Deixa seu like aí Vai deixando seu like Pra ajudar o canal Tá São 19 pessoas Todo mundo almoçando Nessa hora Cara, você tem o horário certo Eu gosto das duas 3 Das duas 3M e o Indoprêmio Mas a sua opinião Qual é a mais top Cara, não faz isso não Pelo amor de Deus Tá Não faz Não causa essa intriga Agora não É o assunto hoje O assunto hoje É o vídeo que eu vi Do cara da 3M Ele tava usando uma caixa de calor Branca, né Não era dessa cor Ele tava usando uma caixa de calor E ele fez uma medição Diz ele, né De uma película coreana E uma película da 3M E a comparação dele Foi impressionante O que ele falou ali Está acontecendo comigo também E acredito que muita Muita gente aí Beleza 19 pessoas assistindo Manda like, galera Tem 13 likes só A mais top É aquela que Dá dinheiro Não penso assim Não, não Dinheiro não A mais top É a que me dá Como eu posso te dizer Cara A que te dá Um nome no mercado Pra mim Eu prefiro O nome no mercado Eu prefiro Garantir o meu nome Como o doutor E o seu filho Que está na película top Do que o dinheiro Eu já perdi De ganhar muito dinheiro Por ter princípios E isso eu não Consigo perder É uma coisa minha Às vezes Eu prefiro Ter menos dinheiro No bolso Mas ter uma honra Pra Pra Ser uma honra Né Lógico Todo mundo quer ter dinheiro Mas Ter O meu nome Bem falado O Daniel É um safado Isso aí eu não quero Muito boa Pra moldar Eu compartilho Também acho A mais top É então H&M Eu acho que você Entendeu aí O que adianta Você ter película top E não ter Qualidade de conhecimento É então Conhecimento Você adquire Com o tempo Qualidade Você escolhe Ter ou não ter Entendeu Dinheiro É muito bom Mas nada melhor Que você Deitar no travesseiro A noite E dormir tranquilo Sabe Ó Não enganei Ninguém hoje Todo mundo Que eu falei Eu falei De coração O que eu sabia O que eu aprendi Eu acho que É Essa é a minha opinião Né Assim O dinheiro Não vai comprar Tudo na sua vida Não A película Carbon É G5 É boa de visibilidade Não chegou pra mim Reinaldo Tem umas aqui Que dá grau Porque é Rapaz Não entendi O que dá grau Doutor A película Não me chegou Essa G5 ainda Acredito que sim Ela vai me dar Qualidade Porque É tripla camada Né Cara É Boa tarde Irmão Deus abençoe Seu trabalho Você acha Muita diferença Do tintado Com o profissional Cara É muita diferença Mas é diferença Demais É impossível Você ter Uma qualidade Com o tintado O tintado É a coisa Que eu mais odeio Do mundo Hoje É a película Tintada Nesse mesmo Canal Já falei Que era bom Ter tintado E eu posso Falar hoje Que eu evoluí Como pessoa A gente tem Essa graduação É só a gente Procurar ela E hoje Pra mim A pior película Do mundo Hoje É a tintada É a que mais Ofende você Explica 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 o caso O caso da caixa De calor Pra quem Entrou agora Leonardo Grau Vou explicar Por que eu estou Respondendo o pessoal Aqui Porque senão Vai sair do assunto A hora que eu entrar No assunto Eu não vou sair mais 16 pessoas 15 curtidas Deixa seu like Não esquece Pra ajudar o canal Beleza Doze Um tintado Quando você abre o line E aplica no vidro Se tiver que arredar O filme Começa a soltar Também Mas tem tintado Que não faz isso Tem um tintado Lá da Polibraco Procura Polibraco É o melhor tintado Do Brasil Mesmo assim Eu não instalo Ele não solta tinta Ele não destaca É um senhorzinho Compra um tintado Dos melhores Que tem Procurem Polibraco No Google Procurem lá Baixem o telefone Lá É de Curitiba O cara Não estou ganhando Nada com isso É só pra quem gosta De pôr tintado Doctor Quem é esse João Vitor Rapaz Não sei Tintado é melhor Não sei mesmo Mas então Ô Rodrigo Põe uma foto aí Pra você ficar bonitinho Na sua Põe um emblema seu Aqui nas mensagens Tintado da World Film É o pior que eu já vi Na Terra Exatamente Mas eles compram Lotes A World é só um nome Mas vamos lá Galera Eu vi uma situação Que é o seguinte Eu vi um cara Da 3M Vocês também viram Rodrigo Oliveira É o JV Filme É o JV Filme Eu vi uma situação Ó 21 pessoas assistindo Deixa aí o seu like Tem 15 pessoas com like só Mete o like Mete o dedão nesse like Ajuda aí galera Não tenha medo de dar o like Vai ajudar muito o canal Então o que eu vi Eu vi a 3M Agora não vou responder Nenhuma pergunta Eu vi a 3M Um cara da 3M Comparando uma película Da marca 3M Uma película comprada Pela 3M Com a película que ele diz Que ele diz ser coreana Chinesa E ele fez uma comparação De não de redução de calor O quanto tempo Um vidro com película de calor Ela fica quente no vidro Então ele fez Uma comparação de 1 minuto Eu vi um erro Que pode ser corrigido por ele Depois Por um próximo vídeo Quem quiser mandar esse vídeo pra ele Eu gostaria que ele fizesse esse teste Com as duas películas G5 Ele usou uma G20 Pelo que eu entendi E usou uma G5 Eu acharia melhor Mas deu pra entender O que ele quis passar Que ele usasse Duas películas G5 Ele aqueceu Na caixa de calor Ele aqueceu Na caixa de calor Aqui a película Colocou o filme No vidrinho E aqueceu E Depois de 1 minuto Ele mediu Qual a temperatura Do vidro Tá Ele fez várias edições Eu também enchei errado Eu acho Se você quer mostrar E comprovar o seu material É tudo liberado Sem pressa Liga a câmera E grava Vala galera Quem tiver paciência Vai me assistir Eu acharia melhor Pra ficar mais transparente Porque você ficar com corte De filme De vidro É horrível Para pessoas que mexem Com vídeo Não há cortes Cortes de fio De vídeo Causam É É Dinamismo Mas também Causam desconfiança Quando há uma denúncia E ele denunciou Ele falou Que A película da 3M Estava se esfriando Bem mais rápido Que a película coreana Eu acredito nisso? Acredito sim Eu acho que pode sim Acontecer Não ser a tecnologia Que a película 3M Mandou a fábrica fazer Porque a película 3M É assim né Ela pede Que aquela fábrica Fabrica a película Nas normas da 3M Porque a 3M Não tem fábrica de filme A 3M não fabrica Ela vai numa fábrica Fecha um lote Com essa fábrica Então aquela sessão ali Aquele mês É só 3M Então eles fabricam Todas as películas 3M Eles regulam a máquina Para a 3M Eles compram a tinta Que a 3M pede A cola que a 3M pede O poliéster Que a 3M pede E fazem essa película Então Eu não sei Que tipo de tecnologia Tem naquela película Mas ela esfriou 10 graus a menos Ela estava Depois de um minuto O que significa isso? O que significa Careca aí Ô Diogo Igual você Isso aqui é em homenagem Ao meu amigo Diogo Gente boa pra caramba A gente briga A gente se acaba Mas ó A melhor coisa Entre eu e o Diogo E o Di De Assis É isso cara É isso A gente para de se falar um tempo Depois volta a se falar Eu respeito o cara pra caramba Graças a ele Eu posso dizer Que eu sou muita coisa Que eu sou hoje Graças ao Di Mesmo a gente brigando Ele me xinga Me bate Acaba comigo Mas não tem jeito O cara ele é áspero Mas ele tem razão Em muita coisa que ele fala Então quem tiver aí E o Di Dê uma dica no canal No grupo E pô me ofendeu Ele vai ofender mesmo Mas ele entende muito Do que ele está falando Então galera Fique esperto no Di Porque as dicas do cara É pra te levantar Vai te assustar Vai Mas Vai te levantar Então Di Obrigadão meu amigo Tamo junto E meu Vai pro trader Cara Da hora demais Hoje eu perdi um pouco Mas amanhã Mas segunda-feira Quem sabe É É nós mano Tamo junto Ele ficou de vir aqui Na outra vez Nós brigamos Mas acho que da próxima vez Agora eu vou manter Eu vou manter Uma situação com o Di De não brigar Então Não vou ter muito contato Pra que eu possa receber Aqui um dia Em casa Servir pra ele um café Uma cerveja Que ele gosta Uma cerveja da hora Quem sabe Eu devo pra ele Uma cerveja Né Mas o Di É um cara Que eu não consigo esquecer Cara O cara que Dá no meio Mas galera Ouça o cara Você que tá aprendendo agora A hora que você vê o Di Lá no grupo Mostrando uma cerveja Mostrando Sabe Brincando Não esquenta a cabeça não Na hora de falar sério Ele fala sério E ele tem muita razão No que ele fala Muita razão Muita coisa que ele fala Ele tá ando os luzes Da gente aí Então é a humildade Em abaixar a cabeça Aprender Entender ele Então galera Interessante Acreditei sim No que o cara da 3M Falou Aconteceu comigo Isso também Está acontecendo Em algumas películas Que eu tô testando Não posso falar Qual marca Mas tô testando várias E eu percebo Que algumas películas Esfriam mais rápido Do que as outras O vidro esfria mais Eu fiz esse teste também Mas o cara se antecipou E gravou um vídeo Parabéns pra ele Gravarei vídeos também Em carro Pra fazer esse mesmo teste E eu percebi isso também E eu acho que assim Uma das coisas Que podem ajudar A dissipar o calor É a película Ser híbrida Ela tem metal Na composição E cerâmica Isso eu posso Estar enganado Eu posso estar errado Mas com certeza Pode acontecer Galera Deixa o like aí Beleza Né Davi O like é bom né E a ideia é essa galera Eu acho que tem que ser Híbrida a película Eu acho que na Cambalf O fino da coisa Vai chegar nesse assunto Eu acho que Vai acontecer De Eu tô tendo um problema Com muitos clientes meus Muitos mesmo Tão reclamando Que o bafo O calor do carro dele Tá Na hora que tá andando Tá vindo na cara do cliente Não tá vindo O sol E se Você imagine Você aquecer Uma Uma porta de metal E você ficar perto dela A luz do sol Não tá passando Mas o calor Vai passar Entendeu Então o vento Vai trazer o calor O próprio ar condicionado Ou o vento Que estiver batendo no carro Vai jogar o calor Quente na sua cara Então eu acho que isso É uma Um desafio Para Para os fabricantes De filme Tá Então é uma ideia top E De A gente tá pensando Aí pra Cambalf Agora Galera Fica esperto Nas películas De cerâmica Elas tão retendo sim O infravermelho O infravermelho Elas retém Só que passa Muito calor Ainda pela luz do sol O G5 Vai segurar A luz do sol Só que acontece O infravermelho Ele também Faz o que? Ele absorve O calor E mantém O vidro todo Quente do carro Então Lógico Um filme prata Não vai fazer isso Ele vai refletir O calor Mas a cerâmica Tá tendo Esse problema Por não ser Refletiva Ela absorve o calor Chega uma hora Que o calor é demais O vidro não suporta E joga pra dentro Do carro Esse é o meu maior problema Que pode acontecer Com vocês Instaladores Que estão começando Agora na área De películas Que retém o calor Doutor De gosta De churrasco É então De gosta de uma carne Vou fazer um churrasco Eu devo Pudir a cerveja Mas o dia Que eu fui Fui pra Cambal Eu tava Tomando todas Nem ligou Pra minha cerveja Quem disse Tem alguma pergunta Aqui Quem disse Isso aí Doutor A melhor Película do mundo O filme Mais top Que eu já coloquei É a Lumar A Lumar Que é uma Película maravilhosa RBS É a minha marca Aqui Doutor Dei like Pra fortalecer Você Sucesso João Vitor Deu like Alguém ainda Não deu like Galera Vai lá E dá um like Lá pra ajudar O canal Oliveira De Anfield Tá do Word Então já era É isso Então eu respondi As perguntas Aqui Eu vi Umas mensagens Então galera Fica essa mensagem Pra vocês aí Procurem Películas híbridas Ou películas Com redução de calor Na parte do metal O carbono Eu já não entendo Muito se ele faz A mesma coisa Que a cerâmica Película de carbono Enano Cerâmica É a mesma coisa É aí Tá vendo Exatamente Tá aí o ponto O shampoo O uso Shampoo Johnson Tá lá Acho que até acabou Mas beleza Então A película No carbono Eu não sei Qual que é A eficiência Dela Entendeu Se ela retém calor Ela deve reter Ela deve absorver O calor Seco Filma Seco películas Mão salve Pra você Então eu acredito Que A cerâmica Tá tendo Esse problema Muito grave Ela Deveria Refletir O calor Mas a Ação dela É absorver O calor Chega uma hora Que o calor É muito grande No Brasil Então Um para-brisa Acontece isso Ela começa Aquecer o vidro Não adiantou nada Galera Não adiantou nada Entendeu O calor O calor Acaba passando Ah Mas eu estou No ar Condicionado Cara Chega uma hora Que nem o ar Consigo segurar Só uso Johnson Achei melhor Minha aplicação Melhorou Melhor é boa Boa tarde Aí Jairo Beleza Então galera Eu vi que tem Umas marcas Lançando Película híbrida Tanto com Cerâmica Quanto com Metal Eu quero fazer Uns testes Dessas películas O meu carro Está ali no sol Agora Você vai medir O vidro Cara A temperatura É muito alta Entendeu A temperatura Do vidro É muito alta E a temperatura Acaba entrando Para dentro Do carro Tá Não vai Causar nenhum Problema Vai ficar Muito mais frio Do que sem o material Mas Para cliente Que está pagando Três pau Dois conto Não compensa Entendeu Não compensa Ele ainda Sentir esse calor No vidro Então eu acho Que vai voltar A era E assim A adaptação Total do mercado Vai ser para Película híbrida Então a película Window Blue É boa Então A Soma Filmes Que ela é A empresa Que ela importa A película Como a gente Pode falar De uma película Dessa O que acontece Tem que ver O controle De qualidade Que eles utilizam Qual você acha A melhor película Para refletir calor Então eu acredito Diogo Tá dando risada Aí O Reinaldo Tá perguntando Eu acredito Que películas Que refletem o calor São melhores Que a que retém calor Então eu estou Opinando A não oferecer Para o cliente mais Películas que retém o calor Eu não estou Estou oferecendo mais Até a segunda Ordem Que seria No caso Uma película Híbrida Minha risada É pela Pergunta anterior Ah tá Qual que foi a pergunta Ah tá O dia odeia Essa película Não A Window Blue Vou explicar agora O problema da Window Blue Da Soma Filmes É descobrir Qual que é o controle De qualidade deles Entendeu Se ela está boa Agora Será que o próximo lote Vai estar bom também Porque ela pode estar boa Para ganhar o mercado Mas ela vai ficar boa Até quando Esse que é o problema Da Window Todo mundo está elogiando O lote que veio agora Vem para arregaçar Só que o dia lembra Eu lembro também Que eu quase me ferrei Porque eu fiz um vídeo Mostrando Que ela Que veio um lote Com película tintada E eu quase que Me lasquei E tinha até o vídeo do ar Porque elas pegaram um lote Mais barato Tintado E jogaram lá no meio Então cara É complicado Entendeu Então procure em películas Que tem controle de qualidade Então melhor não arriscar Então cara O controle de qualidade É tudo hoje Porque que nem o Di sabe Vai te provar Que ela é boa Realmente Parece que tem uma híbrida Que retém 99 do calor Do infravermelho Mas ela vai ficar assim Até quando Esse que é o problema Entendeu Tem que saber o controle de qualidade Que eles estão utilizando Na película Entendeu Então eu prefiro pegar películas assim E dar um ano de garantia Ah Daniel Mas por que? Porque eu não sei o controle de qualidade Não sei que tipo de teste No laboratório eles fazem Por exemplo Garvari 3M Suntech Tem um controle de qualidade Fudido Os caras fazem testes E testes E são de testes Entendeu Eles participam de associações internacionais Que são cobrados Então a Underblue Eu não sei se ela está nessa associação Então tem que ver todo Um mapeamento da película Ela vai ser boa Ela vai ser barata Como que você reage a ela? É dando menos garantia Ela vai Eu dou Cliente O seguinte Eu te cobro tanto nessa película E eu te dou tanto de garantia Mas pô Mas o manual falou que dá 10 Não Eu dou um Porque eu não sei o controle de qualidade dela Entendeu O cliente nunca vai querer Querer saber se é Seu fornecedor que mandou Errado É o seu nome que está Exatamente Como eu mostro para o cliente Que a película retém o calor Com o termômetro dentro do carro Ou tem algum outro para ele Galera Se for no carro Pelo menos o que eu venho O que eu venho Testando aí Nesse um ano e meio De película de calor Um ano e três meses Que eu estou usando A película de calor Eu fiz o seguinte teste Todo carro que tem película de calor As cerâmicas Eu percebi que elas tem 10 graus a menos no carro 10 graus Todos os carros que eu testei Um carro com película de calor E o outro sem É 10 graus de diferença Todos os carros que eu testei Inclusive Eu testei um carro Com película de metal E deu 10 graus também De diferença Porque o metal ele reflete Então também ele ajuda mais Não rida a sua pergunta É não existe mágica Comprei um kit de window blue E prêmio para testar Então Juliano Recaue Eu Eu A minha opinião é essa É saber o controle De qualidade Que eles tem Entendeu Porque é o seu nome Que está na reta É o que o Di falou Então Qual que é a média De tempo de película Sendo boa Ou sendo ruim Na retenção de calor É de 6 meses ao ano Entendeu Então Meu cliente vai falar Durante um ano Você não vai ter problema Está aqui O meu contrato assinado No meu nome Que ela vai segurar O restante Cara Eu não vou segurar a bronca Ah mas Daniel Por que Ah porque funciona assim Assim e assim Eu tenho essa marca Essa marca Essa marca Essas marcas Tem controle de qualidade Essa Essa Reduz mais Mas não tem controle De qualidade Elas não estão Na associação mundial De películas Elas não estão Naquela rede Mundial De associação Então Se ela não participa Dessa rede Então quer dizer Que ela tem alguma coisa Ainda para melhorar Entendeu Então Não vou dar O cliente veio Me pedir Ele assistia Ao Star Motors Mostrando que Está ali Você retém Não é Pedir 800 pilas Para fazer É Então Tem que ver Quem vai assumir O compromisso Se é ele Ou você Se ele assistiu O programa Então ele está assumindo Um compromisso Então você assume O compromisso É uma coisa que eu falo Para o cliente aqui Garantia vitalícia É uma coisa muito séria Para que nada dura É exatamente Até as películas Garvare Os caras provam Que depois de alguns anos Ela começa A diminuir A A A A tinta dela Ela vai clareando Mas com muito tempo Depois Entendeu Muito mais tempo Que as outras comuns Galera Não deixa Deixar seu like 90% do calor Nunca isso Não existe Então no calor Não Dá metade do calor Que seria O infravermelho Desculpa Elas reduzem 99% Do infravermelho Essa é a película Híbrida Vendida pela Window Blue Hoje A Soma Filmes Agora Até quando Isso vai aguentar Até quando Isso não vai passar Esses dias Eu tirei Um Ice Cool 80% do vidro Do carro Do cliente E eu fiz vários testes Depois de um ano De aplicação Um ano e dois meses A película Se mostrou intacta Ela continuava Com o mesmo Tratamento De redução De infravermelho A mesma coisa A única coisa Que eu percebi Nessa película É que eu percebi Em todas as películas De cerâmica Elas vão Aquecendo o vidro Elas vão Aquecendo o vidro Chega uma hora Que esse calor Chega na cara Do cliente É esse o problema Que eu estou tendo Entendeu Chega uma hora Que a película De cerâmica Esse calor Ele aumenta Então está Meia hora De calor Uma hora De calor Duas horas De calor Na estrada Aquele vapor De calor Aquela temperatura Do vidro Ele aumenta E expande E até chegar Na cara do cliente Que é a reclamação Que o cliente tinha Aí eu fui entender Que a película De cerâmica Ela de tanto segurar O infravermelho Ela começa a aquecer O vidro Ela aquece 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 A luz Também transmite calor Então Acaba vindo O calor da luz Mais o calor do vidro Na cara do cliente Eu tive esse problema Com o meu cliente Não era problema No filme Acredito eu Porque a película Está lá Na Índia Agora passando por vários testes Não vai dar nenhum problema Tenho certeza Que não vai dar Nenhum problema Eu acho que Eu acabei Entendendo Que a película De cerâmica Tem esse problema A cerâmica aquece mesmo Fica igual Um micro-ondas Exatamente Ou mais Que um micro-ondas Pega o seu carro E aquece com soprador O vidro Ele vai demorar mais De aquecer Com a cerâmica Mas ele vai aquecer O problema É o todo É quanto tempo Vai demorar Para esfriar É esse o problema Jonathan Sou patrocinado Pela Garval E essa da hoje Também é mentira Dez anos É também tem Mais um dia Ameno É bom Mais um dia Ameno É bom Então O problema É um dia quente Galera A gente pegou O verão Dos mais quentes Do ano Da década Pegamos um verão Super aquecido Bem quente mesmo O que aconteceu Nesse verão Eu tive vários problemas Com película de cerâmica Já com película de metal Não tenho tanto problema Porque a película Reflete o calor Não aquece tanto o vidro Entendeu Como a cerâmica Então vamos lá É Vamos ter que ter mudanças Aí Adaptações no mercado Para entender isso aí É 19 pessoas assistindo 23 curtidas Deixa seu like 32 minutos aí E é isso galera Eu tinha que passar isso Para vocês Foi isso que eu vi O dia aí também É Anda fazendo alguns testes Que eu tenho certeza disso Deixa eu tomar uma água aqui Então eu não vou vender filme de cerâmica Enquanto não resolver isso Eu vou dar um tempo Vou vender os HPs Os titânios Vou segurar um pouco Até a gente conseguir resolver essa parada Verdade que a película de metal Atrapalha no sinal do GPS E também nos via fácil Verdade Sim Então o que nós fazemos Nós instaladores Nós cortamos o lugar Ali onde vai o filme Eu faço adaptação ali Para não ficar brancão Ou eu ponho um filme comum Entendeu Ou eu deixo direto Mas eu adapto Quando o cliente quer Uma película de metal Eu estou orientando o cliente Por enquanto A colocar o filme de metal Estou tendo menos problema Que cerâmica Né Nossa Eu ouvi um barulho aqui Que barulho foi esse Alguém Alguém ligou aqui Deixa eu pôr em modo avião Deixa eu pôr em modo avião Vai cair Alguém ligou aqui Corta só o quadradinho Do sem parar Isso O problema é É a película de metal Ela perde Sinais de aparelhos No interior do veículo Nem todos Viu cara Cara Não tão assim Quente Tá É no Paraná Tarde mestre Que Zora Martins Um abraço Cheguei agora Porque não Vai vender cerâmica Então Eu não vou vender mais cerâmica Porque o vidro Tá aquecendo demais Então Eu vou dar um tempo Na cerâmica Até o pessoal Mandar Película híbrida Pra nós aí Estou esperando As grandes marcas aí Terem uma atualização Então Eu também Eu não tive muito problema Não Com perca de sinal de celular Na película HP Não Não tive cara Tem galera que tem Eu já não tenho tanto Porque Galera Hoje o sinal do celular Funciona Eu tô tendo em todo lugar Não tem Não sei Não sei Não tive Cerâmica é complicada Absorve muito calor Exatamente Tô tendo vários problemas E torcendo né Pra as grandes marcas Começar a fazer Película híbrida né As pequenas marcas Já estão fazendo Tá Ou Deve ter já em teste As grandes marcas Estão testando Mas Eu tô esperando galera Se tiver uma película Que reflete o calor E absorveu ao mesmo tempo Vai diminuir o calor do vidro HP também Nunca tive Proveio com sinal Olha galera Vou voltar pra trabalhar Aqui hoje Tá na hora Tá na hora Abraço mestre Salve aqui Pro Paraná Bruno Tiri Drais Bruno Drais Alves Um abraço Lá no Paraná Bom final de almoço Deus te abençoe Bom trabalho Boa sexta-feira Bom final de semana Meu grande amigo Amanhã não estarei por aqui Amanhã eu tenho Uns trampos por fora Então eu ando muito Afastado do canal Mas como a gente tem Uma bagagem Graças a Deus Eu aprendi muito com o filme Eu tenho sempre A supo pra falar com vocês Trocar ideia Entendeu Sempre bom estar gravando Com vocês aí Mas tô bem parado Na parte do filme Tá Então em outras áreas Espero que eu volte E eu volte Com películas de alta performance Essa é a minha intenção Que eu cabe esse estúdio aqui Que eu termine E possa Todo curso Que eu tô podendo fazer Eu tô fazendo Eu gostei Gostei da dica Que o Reinaldo Mandou pra mim Galera No curso lá Pra todo mundo Anda meio sumido Ando cara Película metal Só bloqueia Os tags Dos pedágios E cancela As dedo com domínio É então Tem que fazer um buraco Tem alguma película Tem algum película Com metal Que não tem Tem o visual De espelho Tem A HP da Garvary Ela é Fume por fora Procura a HP da Garvary Ela tem o metal pra dentro Tá inventando o que agora Cara Eu tô no mercado financeiro Tá E tô com vendas na internet Tá Tô no mercado financeiro aí Já tem um tempo Que eu já tô fazendo Alguns investimentos E agora Eu entrei no day trade Né É um negócio bem arriscado Então tem Toda uma Uma situação Eu começo 5 da manhã Só paro 11 da manhã Então eu começo Com toda uma situação Do mercado Entro num Num sistema ali De concentração total Que envolve dinheiro Né E eu tô fazendo Uns cursos ainda Tô aprendendo muita Coisa E logo Eu vou tá montando Um canal aí Cara De day trade Não posso falar Eu não posso especular Né Que é proibido por lei Mas algumas coisas Vou dar dica pra vocês Aí HP metal é invertido Exatamente Invertido E é isso galera Que massa Eu acho que é isso Eu Eu pretendo voltar A instalar Mas como eu falei pra vocês Eu acabei indo Pra outro mercado Exatamente Pro caso do tintado Eu não aceito Fazer o tintado Eu faço só profissional E a linha de alta performance O mercado tá parado Pra caramba E eu resolvi Esse ano É Já vem do outro ano Também Alguns anos Já De uma vez Mesmo Eu decidi Mexer com o mercado financeiro Também trabalho Com imagens aéreas Com drone Também o mercado Ficou bom pra mim Nessa parte Então eu vou trazer pra você Só novidades Que bom né galera Não vai ficar na mesma coisa O legal é isso O legal de você É poder trazer novidades Pra você Pra fechar A novidade mais legal Que eu vi esse ano Também foi no curso Mais a frente De todos nós Tiver essa tabela Puder passar pra gente Eu agradeço muito Não sei se ele tá sabendo Dessa tabela Ele mostrou pra nós Lá no curso Eu achei interessante De tá passando Pra vocês Instaladores Então quando um cliente For olhar o filme De vocês Vocês vão estar Com essa tabela imprimida Ele vai Através dessa tabela Ele vai contar Quantas bolhas tem Sujeira Qual o tamanho Da brecha do vidro Então vocês Obedecendo essa tabela Vocês não vão ter Problema com clientes O cara Pô mas achou Uma bolinha aqui Uma bolinha é aceitável Como diz o Reinaldo Lá Ele não tava participando Do mundial Mas ninguém conseguiu Zerar um carro No campeonato mundial Do ano passado E nunca ninguém Conseguiu zerar Um carro Não deixar Pelo menos Uma contaminação Então a ideia Foi muito boa Tô aplicando o filme Mas bem menos Tá Bem menos Tá Eu não tô aplicando Como eu tava aplicando Antigamente não Tô adorando essa fase Galera Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Tô adorando Exigir valor Do cliente É bom Você não depender Do filme pra viver Porque você pode Cobrar o que você quiser Sem preocupação Se vai fechar ou não É uma maravilha Um Astra Onde duas portas Chegou aqui Eu cobrei 350 reais Do cara O cara vai Emplacar o carro E vai fazer E eu sem medo De ser feliz Cara Você quer filme top Tá aqui 350 pau Então eu não tava fazendo Isso antigamente Isso que eu falei Sem medo Exatamente Diogo A gente com medo A gente devendo É horrível A gente não pode ter medo Não pode ter medo A gente tem que ter Uma coisa que eu aprendi Com o Di Pronto Essa é a dica do Di O cara briga O cara fala O cara xinga Mas se vocês souberem Ter humildade De pegar as mensagens Do Di Vocês vão se dar bem Na vida Ele vai arregaçar Até a hora Que ele vai tá lá Vai postar uma cerveja Vai postar Que tá ali de boa Tá na bicicleta Tal Gente Absorve o que é bom Né Às vezes você dá Daniel Pô mas o canal Tá sem graça Tá falando de bicicleta Aqui Nada a ver Cara Deixa falar A hora que o cara O cara quiser falar Uma coisa que vai ser interessante Absorve Absorve Eu absorvi Enquanto Enquanto eu tive Nos grupos Eu não tô mais Eu absorvi muita coisa Que o Di falava Muito bom Medo de que doutor Não entendeu Não tem medo De cobrar Não tem medo De falar assim Esse asta Duas portas Não tenho medo De cobrar Contaminação É complicado Então tem uma tabela Internacional Pro cliente olhar A contaminação Tá Tem uma tabela Que o Reinaldo Prometeu pra mim Tô esperando ele Mandar pra mim E De todo mundo Doutor Grande abraço Agora volta pra luta Pra quem precisar De película Pra linha pesada Na região de Cascavel Paraná Só dar um alô Grande abraço Doutor Ah Vou fechar aquele carimbo de pó Aí já pra isso Um abraço Não esquece Pra quem for fechar o carimbo de pó Fala pro Eduardo Que viu aqui no canal Pra ganhar um desconto Beleza Eu nem sei se ele vai dar desconto Mas fala lá Ah Cobrar Eu tenho medo E não abaixo o preço Perca o serviço Mas não abaixo Então Exatamente Se todos os instaladores Pensassem assim Nós estava muito bem O problema é os lojistas Que compram Película tintada Colocam o instalador lá dentro Pagam mil reais por mês E ferram com nós Eu acho que até o estado De espírito Do que nós estamos No dia Influencia Influencia mesmo Quanto você cobra Num Corolla Com película profissional Uma Charcoal Por exemplo Olha No mínimo Uma película De entrada Da Garvara Eu estou cobrando 350 pau aí Tá bom Carimbo da Sigmake É excelente Eu uso e conselho Eu também cara No começo eu apanhei um pouco Não queria falar pra vocês Mas agora me acostumei Eu estou adorando O que mais Era isso Exatamente galera Era isso Então Eu Tendo Essa Essa renda Por fora Eu criei Essa renda Por fora Eu ferrei Aqueles caras Do tintado Que vinha por preço Aqui Nossa eu acabei Com eles Eu não faço mais Brutos Autossom De película De Prudentópolis Só usamos Pelícores profissionais De alta performance Pelícores tintada Já era Exatamente O nosso problema Não é mais Acho que o instalador Da lojinha lá Ele está procurando Se aperfeiçoar O problema agora Está sendo um lojista Cara grande Tem um cara Que é vizinho meu Aqui Ele até pode Estar assistindo Esse vídeo Não vou falar O nome dele Mas ele compra O pior filme Do mundo E põe lá 3 instalador 20 reais Cada carro Ele faz em média 10 carros Por dia Naqueles 10 carros Pelo menos Um cliente Ali É um cliente Em potencial Para cobrar 400, 500 Um barão E põe uma película Top Nós perdemos Um cliente Por dia Essa é a média Que eu acredito Que nós perdemos Com essas películas Tintadas Que os caras Colocam Nas lojinhas E pagam 20 reais Para o instalador E o instalador Joga Joga Tem um vizinho Meu aqui Que o cara Falou Essa é foto Cromático O cara Não via nada A noite Fui tirar O filme Era tintado Tintado Aí eu coloquei Uma película Melhor Para ele Falei Que era Uma película De boa visibilidade Tal Tá lá Feliz o cliente Entendeu Então o que estraga O mercado É isso aí Aqui também Tem um lojista Que é otário O cara Firma barato E coloca Placa de propaganda 49,90 Pelo amor de Deus Exatamente Então por isso Que eu Né Ouvindo O que o Di Tinha para falar Na hora Que ele falava sério Tinha a hora Que ele estava brincando Mas quando ele falava sério Eu opa Faz muito sentido O que o cara Tá falando Eu Captava a situação E pá Colocava em prática E realmente funciona Vixe Aqui na freguesia do O Tá cheio de película Pro 20 Exato Exatamente Tem gente que acha Que é lucro Isso Quem é esse aí Di O Di tá por aí galera Ele entra e sai Eu acho que ele não tá agora não O Di tá no grupo lá Se vocês quiserem participar do grupo Ah não Ele tá no meu grupo mais não Ele tá em outros grupos Aí nós brigamos pra caramba Eu disse acabamos Só que por coincidência Ou por situações adversas da vida Ele tem razão em quase tudo A forma dele falar Realmente Me ofendia na hora Tá aí ó Homem Som Ficam na Lapa 20 dias do mês HM Som Ficam na Lapa 20 dias por mês Ele fica na HM lá Uma loja top Lá na Lapa Cheguei no like Boa tarde Ah é Obrigado pelo like E quem esqueça do like Cara É então Marcelo Mas o cara Ele é Na cara Entendeu O cara bate na cara E não tem jeito Então se você Tiver a paciência De ouvir o cara Ele vai Não tem jeito Ele não vai amaciar pra ninguém Ele não amacia pra mim Nem pra ninguém Ele não amacia Não tem conversa com ele Só que o da hora dele É isso cara Você acaba pegando Algumas coisas Que são interessantes Entendeu E assim Foi o que eu peguei com ele Aí ele fala Caralho O Daniel é meu fã O cara gosta de mim Acabei com ele O Marcelo Gaúcho Jaguará Jaguará me conhece Hp Mas cara É muita real Que o cara manda Entendeu O Digi manda Então tem hora Que o cara fala Puta não Não faz isso Não fecha cara Não fecha Cada um tem uma personalidade Cada um tem uma personalidade Eu tenho uma personalidade Que sou um cara mais tranquilo Tal Pá Mas você acha que eu fico quieto Eu fico aprendendo É que agora os grupos pra mim Eu tô tendo muito problema com o grupo Por quê? Porque eu tive uma época Que eu saí de todos os grupos Problema com Lara Lazari Então Eu tive muito problema com o grupo Então eu decidi sair Tem um cara lá Que eu tenho uma Uma divergência muito forte Com o cara Hoje tá mais ameno comigo Mas a gente teve uma divergência Muito forte Em algumas questões Que ele não aceita Que eu faço E eu Daniel Aonde eu posso achar Aquelas buchas pra limpar Cola Que você usou Pra limpar o parabéns A traseira do Uno Cara Eu compro aqui Por incrível que pareça Aquela Aquela bucha branca Ela vence Quando ela vence Ela vai pros salvados Aqui de Guarulhos Eu pago cada uma Aqui Eu acho que Em 1,50 É 1 real Cada pacote Que vem 5 Eu quando vou lá Eu compro de caixa fechada Se vocês quiserem Aí eu posso ir lá Se eu achar A gente faz uma vaquinha total Aí compra pra gente Todo mundo aí Todo mundo com bucha Dá pra fazer isso Eu vou dar uma ida lá Eu vou dar uma ida lá Nos salvados Se tiver caixa lá Eu entro ao vivo Lá Ou a gente Faz um grupo no Whatsapp Aí é grupo da bucha Cada um dá uma grana Aí eu mando uma caixa Pra cada um Eu compro As caixas Eu sei que é caro Essa bucha E aí tá marcando Vencido nela Mas eu acho que Eu acho que não vence Essa bucha Eu acho que essa bucha Não vence, cara Porque é uma bucha Entendeu? Eu não sei o que pode acontecer Com a bucha vencida Aí tá lá Bucha 3M Pra vidro Tal, tal, tal Grupo da bucha É bom, hein? Então Sei lá Eu achei interessante Porque eu vi tanta caixa lá De bucha Uma caixa Você vai estar gastando aí Uns 20 reais, cara Uma caixa cheia, cara Dá pra você usar aí Quase um ano Entendeu? E o negócio é bom demais, cara Essa bucha Ela é boa demais Eu até pensei em revender Mas, cara Tô tanta dor de cabeça Pra ganhar um real Não É melhor a gente catar Essa bucha aí Vocês mandam o dinheiro Do frete aí O dinheiro da bucha E eu vou lá E compro ao vivo Ligo o celular lá Tô comprando aqui, ó Enche o carro de bucha Até em cima do teto lá E sai distribuindo aí Pra vocês Eu comprei uma caixa Esse dia Eu dei pra todo mundo aqui A bucha, tá? A bucha Mas beleza, galera Eu vou ver direitinho Amanhã eu entro ao vivo De novo Amanhã não dá Domingo É Domingo eu entro ao vivo E passo pra vocês Deixa eu mostrar a bucha Peraí, peraí Peraí Vou mostrar a bucha pra vocês Deixa eu pegar aqui Fibra de limpeza Fibra de limpeza É fibra de limpeza O nome Olá amigo Graças Por susa Conselhos Aprenda mucho Saludos Desde Paraguai De Uruguai É de Uruguai É Aqui, ó Concordo com você Todo mundo tem Uma personalidade Até pegar Uma doença E perceber Que nos seres humanos Não somos nada E não Temos que ser Uruguai Não, não Relaxa Rubens Ó É personalidade Ó É essa bucha aqui, ó Filtro De Fibra de limpeza Leve Multiuso Né Aí tá aqui, ó 3M, tá vendo 3M É Corte 5 fibras De 2 160 Por 120 Militros Especial Para limpeza De superfícies E utensílios Em cozinhas Profissionais Aí tá 3M Brasil Válido Até outubro De 2013 Tá vendo Então eu compro Ela Eu compro Ela vencida Mas eu acho Que Não é Pereficível Cara Você não come O negócio Eu não acho O que vai acontecer Aqui Fosse uma tinta Uma tinta Vencida Com certeza Daria algum problema Mas é um É uma bucha Cara Então ela tem Vencimento E ali eu pago 1 real 1,50 Depende de quantas Cás eu vou levar Um pacote desse Eu acho Que o German Vende um pacote Desse aqui A 10 reais Alguma coisa assim Beleza Tamo juntos Aí Marcelo Santos Um abraço Então Beleza A bucha é essa Tô indo embora Pois então Vamos conversar Sobre a compra Dessas buchas Beleza Quando eu precisar Te dou um toque Essa bucha Pra limpeza de vidro Só vidro É Ela tira cola Tá Ela tira cola Com mais facilidade Ela limpa melhor O para-brisa Eu gosto dela Pra caramba Essa Essa mesmo Tá Eita Os bichos Tá voando aqui Beleza Quem gostou Curte Compartilha Se inscreva no canal Depois eu vou Ver lá Se tem mais buchas Dessa Essa bucha É show Né Diogo Então Tá baratinha Aqui 1 real 1,50 O pacote Pacote fechado Tá vendo Fechadinho Aqui É igual Aquela Refil Cachos Corta em 3 Ou 4 pedaços Exatamente Dá pra você cortar Ela em 3 Eu corto em 2 Porque tem muito aqui Bom Eu vou indo Deixa sua curtida Deixa seu like Obrigado a todos Deus ab... Exatamente É igual do refil Um abraço a todo É... Fique com Deus Até o próximo vídeo 51 minutos Tá Um abraço Essa bucha Encontra na internet Tá Tem um problema Não sei qual que é o problema É a mesma que eu uso na Cruze Não vi nenhum problema nela Elas soltam fiapos Cara Essa aqui não solta não Pelo menos eu não percebi isso Eu acho que ela não Ela ao contrário Ela não solta nada de fiapo Não solta não Eu acho que você tá confundindo Viu Essa bucha Não solta fiapo Essa aqui não solta Essa bucha do Daniel É bom pra caramba Jó Tem uma aqui solta Putz Um abraço Valeu Tchau galera Com o Mr. Músculo Exatamente Fiquem com Deus Um abraço Bom final de semana Boa sexta-feira De... Boa cervejada aí Meu amigo Deus te abençoe Todo mundo um abraço Valeu Tchau, tchau 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 Tchau